Hello, guys! Arthur Vianna aqui, tudo bem com vocês? Hoje vai ter um pouquinho de nostalgia, hein? Hoje vai ter nostalgia porque eu vou reagir à abertura do VHS de Branca de Neve e os Sete Anões. Só pra introduzir, tá? Quando eu era pequeno, esse foi o filme que eu mais assisti na minha juventude todinha. Eu era fissurado em Branca de Neve e os Sete Anões. E antigamente, não sei se vocês sabem, antes da era do DVD e agora do stream, a fita VHS, você não sabia de fato aonde começava o filme, né? Porque era uma fita certa, assim. Tipo, o que tinha lá dentro tava certo. Então, meio que a gente tinha que assistir os créditos antes, sabe? Que a Disney fazia promoção de outros filmes, fazia promoção de produtos do parque e tals. E a gente tinha que assistir, a gente não tinha escolha. A não ser que a gente passasse rápido. Aí, meio que a gente passava rápido, mas ainda assim, a gente tinha que assistir porque a gente não sabia que hora que o filme ia começar. E eu vi na internet que tem disponível a abertura do VHS de Branca de Neve e os Sete Anões. Eu falei, mano, eu lembro que eu sabia de cor quando eu era pequeno. Não sei se eu sei de cor ainda, porém, vim aqui reagir com vocês e ver qual é que vai ser, se vai ser, tipo, super emocionante, se eu vou me emocionar. Será que eu vou me emocionar? Eu não sei. Então, bora assistir essa abertura. Ah, é aquele triângulo que mostrava umas cores e um cinza, é. Agora vai vir um jazz, vai vir um jazz. É tipo um jazz, que era pra ajustar a cor da televisão. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Só que, tipo, eu fico pensando, como é que a gente ajusta? Tipo, eu tenho que chegar ao azul perfeito, vermelho perfeito, rosa perfeita. Tipo, essa parte pra mim durava um seco. Tchum, tchum, tchum! Ai, meu! Ai, essa aí é a pirataria, ó. As fitas ilegais prejudicam o seu vídeo. E era mentira, viu? As fitas. Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca indelével na face superior. É uma coisa com a lombada. O seu da UVB na lombada. E o holograma com o Mickey feiticeiro. Com o Mickey feiticeiro. Agora! Não, não é. Abre o vídeo. Vai levar você ao mundo mágico de Walt Disney. Vai ver o Pato Donald descendo, uma ladeira. Agora os clássicos e os desenhos animados… Que têm encantado gerações… Cinderela. Nunca assiste Bambi. Ai, a bela adormecida. Você já pode comprar os vídeos Disney nas melhores lojas na sua casa. Antigamente, não era normal ter VHS em casa. Essa fita, você não precisa mais devolver. As pessoas só reassistiam o filme quando relançava no cinema. Não era normal ter em casa os filmes. Na sua coleção. Aladínio. Aladínio. Agora vai entrar em um mundo novo, além da sua imaginação. Onde um rapaz… Essa voz, que nostalgia! O que é a fita do Aladínio, capaz de realizar todos os seus desejos. Ai! Dez mil anos! Me deixaram com um bruto doce e colo. Eu bati a cabeça com mais força do que pensei. A Walt Disney apresenta Aladín em vídeo. Era amarela. Normalmente, o VHS, a fita, né, a capa era preta, mas as da Disney era amarela. E tinha alguns filmes da Disney que era verde a fita. E era só da Disney que era verde. Brilhado com dois Oscars pela sua maravilhosa trilha sonora. Olha como a imagem era ruim, né. Uma magia, diversão, efeitos especiais e muita ação. A gente achava maravilhosa. Mestre de cinema, o clássico Disney. Leve Aladínio em vídeo nas versões dublada ou legendada. E você vê, ou era uma ou era outra. Hoje em dia, no DVD, né, você altera. Praticamente, você tinha que olhar se a fita era dublada ou legendada. Porque se fosse legendada, era legendada. Ponto final. Prepare-se, porque a festa do Donald vai começar. Amor é um sábio? Amor é um sábio? Ele está comemorando mais um aniversário. Não lembro desse, não lembro disso. E você está convidado para se divertir a valer. E o Hugo, o Zezinho e… O aniversário do Pato Donald em vídeo. Não lembro o outro. Um acento nosso? Eu não sei, eu nunca gostei do Pato Donald. Nunca gostei. Eu até gostava desse domingo, mas os dos dos do Pato Donald em si, eu não… Aba as mães! A festa na sua casa, o aniversário do Pato Donald em vídeo. Opa, opa, opa! Pfff! Qual o tamanho de Walt Disney World Resort na Flórida? Ai, vai mostrar o parque. ...enormes parques temáticos, incluindo Magic Kingdom, Epcot e Disney MGM Studios. Aquilo, Mono Trilho, só chegou no Brasil… ...oito discotecas, início, é ex-Disney. Campos de golfe com 99 buracos, 440 barcos e milhares de funcionários. Hospede-se dentro da magia em um hotel da Disney. Desfrutando ao máximo sua estadia em Walt Disney World Resort. Eu achava que era mentira isso. Eu achava que não existia, que era um negócio só da fita. Não perca, após o filme, veja com exclusividade como foi feita a primeira obra-prima de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Puta merda! Ia começar, agora vai começar. Ia começar o filme. Meu coração ia chegar. Disparo. Agora vai, Castelinho? Nossa, chegar, me dá, chegar. Nostalgia babado, né? Agora era o filme. É muito… A Disney tem um impacto fudido na… Não sei se nessa geração a Disney tem… A Disney tem impacto nessa geração? Uhum. Tem? Ele tem impacto sobre seu irmão? Pronto. Mas de que maneira? Bem, eu não queria dizer. Mas é uma coisa muito subconsciente. A Disney existe, né, na pessoa. Uhum. Independente. Porque assim, a Disney tem um impacto tão grande na minha geração, nessa geração que viveu nos anos 80 e nos anos 90, tão gigante que é incrível a gente ver isso. Tipo, a abertura… Caralho, a abertura do VHS. E dá um bagulho na gente, é como se a gente recontasse a nossa história de novo, sabe? Como se eu recontasse de novo a história pra mim, a minha história pra mim. Que loucura! Eu amei! E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Não esquece de se inscrever pra receber mais videozinhos aí. Não esquece de dar o like. Deixa aí um comentário se vocês também assistiam, se vocês eram obrigados a assistir o VHS. E se você é dessa geração e não tem paciência nem com os negócios do YouTube, que é 30 segundos, né, e que você pode pular, imagina na nossa época onde a gente não tinha escolha. E o pior era quando a gente comprava uma fita e a fita era legendada. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.